Rapaziada, a partir de agora mais um vídeo, de volta aqui a cidade de Cupira Se inscreva, dê o joinha Tá aí o movimento aí nessa manhã chuvosa Mais um vídeo para o nosso trabalho no Youtube, o Rei da Amiduim Um abraço aí pra vocês Convido a vocês Pra participar do nosso sorteio Pelo Instagram, só é você seguir lá o Rei da Amiduim Oficial Ler o regulamento E concorrer a Sela Vários brindos dela de cachoeirinha Como Sela, kit leiteiro Cabeçada, breque completo Agradecer toda a galera que tá chegando junto da gente aí Em comemoração dos 200 mil inscritos Rei da Amiduim e parceiros A gente agradece a toda a turma boa Vamos aqui na cidade de Cupira Nesse vídeo vamos trazer o preço da Uarroba Fazer uma pesquisa aí pra você ficar bem atualizado Feira de Cupira que acontece todas as Quarta-feira Lembrar que nesse vídeo os primeiros 10 comentários A gente manda um abraço pra você lá na fila de Cachoeirinha Então tá aí, né? Vamos iniciar devagarzinho Sempre costuma ter uma bezerrada diferenciada aqui Vem com a gente, tamo junto Pra aí de bezerro melhor de qualidade Olha aí, ó Muita chuva de ontem pra cá na cidade de Cupira e região, né? São quantos hoje minha potência? Pai, agora eu só tenho... Aí eu só tenho o outro O outro Uma parte já foi vendida, né? É, vai vender o outro Olha aí Muito bem Bezerrada melhor de qualidade A quanto pelo outro, irmão? Rapaz, é variada aí O menor é a 2,850 Olha aí, o menor é 2,850 O maior aí é a 3,400 3,400 maior, 2,850 a pedida E ainda tem uma chorada boa Aí, ó Iniciando nosso vídeo aqui devagarzinho Nesse caso, tem que vir aqui ou tem telefone? Tem que vir aqui, é Procurar aqui os três irmãos Você é o Silvano, né? O Ronaldo, né? Muito bem O Silvano tá lá na frente Tá aí Agora bezerrada de qualidade Só é vir aqui na feira Que o que você puder fazer, né? Minha joia Ajeita, né? Muito bem Tá aí, ó A gente agradece aí Vem pra cá, pra feira Em média, quantos quilos você vai? Não pelo outro, um bichão desse Esse maior faz a regra do novo arroba E esse menor Bezerro com sete arroba Sete besteira Bom pra ajeitar, né? É, é um gado bom de criar, né? A gente agradece aí Com as imagens, ó Tá aí A gente segue em frente Tá aí, ó Uma tropa de bezerro diferenciada Aí são Cinco Colocou uma tropa de cicinha aqui Tem uns menorzinhos Tem uns maiorzinhos, né? Os três menorzinhos A quanto, falou? Os três menorzinhos Que é o pretinho, né? E os dois branquinhos A dois mil Dá outra mexidinha aí Meu copado Cis Olha aí, ó Uma tropazinha bacana Esse branquinho é mexido Esse melhor, né? Muito bem Olha, tá aí, ó Nesse caso Tem que vir aqui Ou tem que contar o telefone? Vem pra cá Olha aí, ó Vamos arrodear com esse Pro lado de lá A gente tá aqui Direto da filha de Cupira Pegar uma palavrinha Com meu copado Cis Cis, bom dia, né? Falar das qualidades Desses animais, né? É Ó, esses Bisear aqui É três menor E dois maiores Os três menores É a dois mil Os dois maiores É a dois e quatrocentos Quem quiser ligar pra mim É o 988-780-735 87DDD Tem um ajeitado Tem um ajeitado Valeu, Cis A gente agradece aí Tá aí Tamo junto Estamos aqui Com uma tropa diferenciada Bonita Os garrotos diferenciados, né? Tá aí, ó Passando aí Por nós aqui Tamo direto Da cidade de Cupira Tropa diferenciada, né Meu copado? Isso Olha aí, ó Olha lá Olha lá Tem Vem pra cá Que tem negócio Potência Eu tenho aqui Dois mil e duzentos Até quatro mil Olha aí Dois mil e duzentos Até quatro mil reais Tem aquela choradinha Saudável, né? Tem aquele sorim grande Ô, velho Diferente A pegada aqui É top de linha, né? Meu copado já tá de oi Botou o preço? Botou? Como é? Ah, tá ajeitando Aí, ó Aí, ó Tá ali o O vaqueiro mexendo o rebanho Ó o vaqueiro aí Mexendo o rebanho aí, ó A gente segue Gente Lembra aí pra vocês Se você estiver Quiser divulgar aí Um vídeo Na sua propriedade No seu Aras Na sua fazenda É Fazer vídeo Pra vender animal É só entrar em contato Com o rei de amidoim A gente vai na sua propriedade E faz aquele vídeo Diferenciado aqui Estamos com a Bezerrada de Lucivaldo Bom dia, né? São quatro pequenos, né? Olha, quatro pequenos E um grande Esse malhadão bonito, né? Olha, vai virando devagarzinho Por aqui Os bezerros bons Não dá nada Nesse modo Mistiço melhor, né? Hum Olha, vamos ver Os pequenos é a quanto, compadre? Hum Dois cem Certo Mil oitocentos E o rajadão aí? Quanto? Três mil e seiscentos Tem que vir na feira Ou tem telefone? Olha aí Vamos mexer mais um pouquinho Pra lá, né? E daqui a pouco Deixar o contato Pra você ligar Pra adquirir Em casa Tem umas coisinhas? Tem três em casa Olha, tá vendo aí? Muito bem Tava chovendo Tudo bem, minha joia? Nesse caso aí São quatro pequenos e um grande Tem três em casa O telefone de contato é Oitenta e um É o DDD Aí nove, nove, quatro Trinta e nove Cinquenta, quarenta e um Os de casa é o mesmo tamanho Ou é maiorzinho? É do tamanho daquele Só que tá mais magro um pouco Sabe? Agradeço aí Um abraço pra tu Tamo junto Valeu, minha joia Temos aqui, ó Feira de Cupira Hoje tá a mão um pouquinho Manda chuva também, né? Chuva em toda a região Pessoal, fica até difícil De pegar o gado, né? Aí, hoje O volume de gado Tá menor Mas estamos aqui No curral do meu amigo Teu nome, né? É Dils? Ó, é Dils Tá com umas Vaca branca Bonita, né Dils? Não é boi, né? É, boi e garrote Os brancos é a quanta, Dils? Quatro contas Quatro mil E os outros misticinhos É, entre dois mil e quinhent Dois quinhent Nesse caso Tem que vir na feira, né? Tem que vir, né? É Não tem telefone pra contato, não, né? Vem pra feira Fala com o é Dils Sempre com rebanho diferente, né Dils? Na hora Valeu, minha joia Tamo junto A cinco mil e quinhent Varia Chegando a seis mil As vaquinhas Quatro mil e quinhent Vaca solteira, né Mestre? Tem uma paredinha Tem uma paredinha Olha aí Esses dois bichão de frente é quanto? Esses dois bichão aí, meu patrão Eu tô pedindo dele dez quinhent Ó, é dez mil e quinhent Tem aquela choradinha pouca, né? Pra levar os dois, né? É Tem telefone ou tem que vir na feira? Nove, oito, um Bom dia, né? Bom dia, mesmo Vamos falar um pouquinho da tropa Tem uma vaca parida? Tem, meu irmão Tem uma vaca parida de luxo aí, viz Quatro? É, quatro contas essa vaca parida Quatro mil E essa Esses dois garrotas é dez quinhent Se quiser ligar pra minha joinha Qual o contato? É só ligar Nove, oito, um Cinco, nove Cinco, três Oito, nove Quanto é que tá a roupa do Garrota e Gouro hoje? Garrota e Gouro, meu patrão Depende da qualidade É de duzentos e noventa, trezentos É o preço O preço é esse por aí Pra levar o lote completo Tem uma ajeitada? Não é ajeita, meu irmão Mas tem o preço aqui, viz Agradeço, um abraço, minha joia Tamo junto Do Bezerrinho, ó Passando por nós Então tá aqui Isso aí, vim, você vai ligar Você viu o contato do telefone Tá aí, ó Já muita gente aqui Fazendo presente na feira Olha aí, ó Tá aí É da Celino Que é um homem diferente Tá com uma tropa de bezerro Boa da gota hoje, né? Bezerrinho, mestiço Mestiço de quem aí? Mestição, né? Tudo mestiço melhor aqui, ó E tem um garrote especial Olha aí Olha ele aí de frente aí da gente Esse é diferenciado, né? E novo Bem novinho Olha aí, ó Esse melhor é puro, hein? Puro é Ah, é puro Essas pequenininhas, quantos, meu papai Zé? É, dois mil e duzentos Dois mil e duzentos pelo outro É, pelo outro Tem dez aqui Dez E essa máquina aí? O bichão puro Foi maior? Hum Sete mil Tem aquela choradinha, né? Pau, Zé Olha aí, ó Direto da feira de gado aqui Da cidade de Cupira Que acontece todas as quarta-feiras Aqui não tem agonia, não A partir de seis e meia, sete horas Pode chegar, né? Que tem negócio Olha aí Ô, Zé Tem que vir aqui ou tem telefone, meu filho? Tem que vir aqui Tem que vir Vem cá Esse garrote é diferenciado, né? É diferenciado, é Cupira, Caruaru e Cachoeirinha Nas quinta-feiras Ele é puro, sem documento, né? É puro Filho de boi puro Agora não tem documento, não O valor dele é quanto tu quer? Sete mil reais E as crianças, é a? A dois e duzentos Tem aquela chorada Zé, tamo junto Pai velho, bom dia Pai velho tá aqui na feira Visitando os amigos, né? É, na hora Eu sou da região de Cupira mesmo Terra de qualidade aí Muito bem Então não vai deixar um verso pro menino Cabito pra neném Oi, tem cabito e neném Escuta o que eu tô falando Pois eu tô comprando gado E o tempo tá se passando Tu tá cheio de pecado Mulher do chão tá pecado Vai acabar me matando E eu tenho a mulher em casa Que ela vive me olhando Quando eu saio pra rua Ela fica me brechando Não compro gado fiado Mulher do chão tá pecado Vai acabar me matando E tá aí Vicente Menino de Belém Que é dois caras atestados Dois caras de qualidade Muito bem A gente agradece aí Tamo junto Garrote diferenciado aí, ó Dois melores diferentes Bonito São lindos aqui Esses dois garrotos Gente, hoje deu mais pouco gado É normal E a gente segue aí Na pegada aqui Direto da feira De gado de Cupira A quanto, Nenestrei? Um pelo outro A quanto? Bonito ali, ó Puro, né? Lindo demais Dois melores, né? Três quinhentos Pronto Tem que vir aqui não Tem telefone daqui a pouquinho Então olha os de Os de Neném Tem aqui o de Cabrito Olha, são Quatro Cinco E tem um deitado Seis Olha aí, ó Tá aí Bezerrada Mestiça, né? Três garrotos Bonito Tá aqui na feira Aqui, ó Que bacana Tem uma bezerrada Melores diferenciada E aí, patrão Bom dia, né? Vamos dar uma mexidinha aí Rapidinho, por favor Olha aí, ó Vê que melores Bonito dando aí, ó Tá aí, ó Mostrar aí pra vocês Direto da feira De cupira Nessa manhã De quarta-feira Olha esse pretão Como tá bonitão aí, ó Olha, vai acompanhando aí A quantos pequenos? Os pequenos é a quantos? Entre mil oitocentos A três mil e quinhentos Tem contato telefone, né? Vem pra cá Daqui a pouco Ele vai passar pra gente Olha aí, ó Tropa especial O Alisson Bom dia, né? Bom dia Vamos falar um pouquinho Da tropa pequena Pequenos são quantos? Tem uns oito Esses oito são quantos? Pequenos Tem de mil oitocentos A três mil e quinhentos A três e quinhentos Esses boi grandes Esses maiores Quem quiser ligar pra você Qual o contato? 96, 68, 88, 97 Olha, fica aí essa tropa diferenciada A gente agradece aí Valeu, minha joia Tamo junto Vamos aí de frente Tá aí o movimento Aí a chuva Maneirou mais um pouquinho A gente viu que a rouba do gado Tá na razão de 295 A gente segue de frente Aqui na cidade de Cupira Deixando você bem informado Feira de gado Tamo junto Bom dia, né, Omi? Bom dia, bom dia Gente, é uma tropa os diferenciados São quantos? Eu tenho aí doze Mas só tenho oito Quatro já foi Tenho oito Quer dizer, tá os doze Mas já vendeu quatro, né? Já vendeu quatro Muito bem É uma bezerrada jovem Jovem Tá aí Boa na medida aí Boa na medida Bora mexer Olha Desses doze, quatro já foi embora Agora o melhor de qualidade Omi sempre trabalha com as coisinhas diferenciadas Olha aí, ó Muito bem Há quanto pelo outro, Omi? Há dois mil Dois mil e quinhentas é a pedida Tem a chorada Há possibilidade de deixar na sua propriedade, né? Em cima de dez, Biseu, cinquenta quilômetros Tá de grava Olha, acima de dez E hoje tem promoção Se você comprar os oito, o senhor leva, né? Não leva É, leva hoje, né? Promoção É promoção Se levar oito Já vai pra casa, né? Vai pra casa Dois mil e Dois quinhentos Dois quinhentos pelo outro Feira de Cupira que acontece Todas as quarta-feira E omi tá com essa tropa de gado aqui Bonita, danada Melore Investimento garantido Tá aí, ó A gente agradece ao meu culpado, o Mi E você vai ter a oportunidade De ligar pra o patrão agora Vamos lá Vamos conversar com o... Bom dia Vamos falar um pouquinho dessa tropa De doze bezerros diferenciados Apesar que quatro já foi embora, né? Quatro já foi embora Eu tenho aí oito bezerros aí Pedindo a dois quinhentos Mas aí tem um furinho Em cima de cinquenta quilômetros A gente vai fazer entrega Quem quiser ligar pra você Qual o contato? Pode ligar É o 982 Oitenta e nove Quarenta e três Tanto eu tenho esse gado aí Mais menor Que nem tem um gado mais maior E tem um gado fêmea em casa Mestiça Melore também? Não, a de lá é mestiça Mas aí a outra O gado neloro Maior do que essa É branca Toda branca Muito bem Mais uma vez o contato? É 982 14 Valeu, Mi A gente agradece A Itaia Fica com as imagens, né? E apoio Show de bola Só é ligar, né? Só é ligar Que nós temos o zap dela Estamos prontos aí toda hora Além de Cupira Você trabalha em qual feira mais? Eu trabalho em Cupira E na região aí Em Cachoeirinha Sempre nós estamos aí Toda hora por aí A gente agradece A Almir Um abraço Rapaziada A gente agradece Mais um vídeo De volta à feira Da cidade de Cupira Se inscrevam Um abraço Até a próxima semana Se Deus quiser Voltando aqui Para a feira de Cupira Lembrando que amanhã Com fé em Deus A gente está na cidade De Cachoeirinha Um abraço para todo mundo Até a próxima semana Se Deus quiser Eu convido a você Quando vim na feira De gada aqui em Cupira Visitar o restaurante Gaúcho da Carne de Sol Que é uma tradição Aqui na cidade de Cupira, né? Em Carne de Sol Tem cuscui Carne de bode Carne de porco O que a nossa cultura oferece Gaúcho está aqui, ó Todas as quartas-feiras Aberto Com você e pra você Vem pra cá Tamo junto Está aí alguns clientes aqui Que almoçam Tomam café aqui em Gaúcho O homem aqui é diferenciado Tomando café A comida do Gaúcho É diferente, né? É bode Cuscuz e arroz Está de qualidade A comida aqui Toda semana Tu está aqui no Curral Vem tomar um cafezinho aqui Toda semana Estou aqui junto Com os amigos Manoel de Carraçul Bozó Bena Júnior Que é gente de qualidade Não falta nada aqui Está aí a turma boa? Todo mundo já tomando café Aqui no Gaúcho E aí, patrão? Comer do homem É diferente, né? É bom, é bom Café, bom Sempre que o senhor está por aqui Vem tomar um cafezinho É, tem um cafezinho É A gente agradece aí Está aí, ó Está de parabéns Está com a criançada toda Jair, bom dia, né? Sempre que vem aqui Vem tomar café aqui no... Toda quarta-feira Não tem uma vinha O homem é diferente É diferenciado É extra A gente agradece aí Está com a família O nosso amigo Valdir Que é pernambucano Aqui de Cupira Mas morou muitos anos lá E trouxe a culinária para cá Não foi? Certo Tem bisteca suína No sal grosso Gaúcha Bisteca bovina Temos Bode guisado Boi guisado Sarapa até o de porco Matriz No grau E brevemente Vai funcionar O domingo Com Peru Galinha de capoeira Fava guandu E churrasco na brasa Nesse momento é aberto Todos os dias Ou só nas quartas? Só nas quartas E em breve vai ser Hoje domingo também Vamos convidar o povo Para vir para cá Certo A comida aqui é muito boa Temperada Com duas culinárias Gaúcha e Nordestina Muito bem Então vem para cá A gente agradece Estamos juntos Um minuto